Olá pessoal bom dia estamos aqui chegando aqui no município de Luiz Corrêa fazer algumas imagens aqui para o canal vou andar um pouco devagar até para que o vento não fique muito forte e atrapalhe o áudio chegando aqui para quem não sabe o município de Luiz Corrêa é um dos quatro municípios que temos aqui na nossa cidade na nossa região do estado do Piauí e faz parte que tem um mar né e nossa extensão territorial é de 66 quilômetros e esse município ele tem a maior extensão de área de mar e aí o que a gente vai fazer né a gente tem observado nas notícias nos blogs né o novo porto de Luiz Corrêa né diz que vai ser um porto pesqueiro enfim vamos dar uma voltinha por lá né vamos fazer umas imagens por lá para saber se tiver a sorte de ter alguma embarcação lá ótimo né que a gente faz a matéria se não mostrar para vocês como é que tá hoje né o porto tivemos alguns investimentos né pelo governo do estado e assim vamos tentar ver como é que é aí estamos chegando bem aqui na praça central de Luiz Corrêa a prefeita e a maninho né então vou mostrar aqui para vocês aqui e aí me diga aí nos comentários de vocês aí se vocês são de Luiz Corrêa o que vocês estão achando a nova administração de Luiz Corrêa né é essa administração que vai ser comprovada testada no próximo ano né próximo ano a eleição municipal tanto aqui no município como município de Parnaíba né lá é o prefeito Léo Monsanto então assim a gente sempre pede espera que nossos governantes faça algo de melhor né nosso estado nosso estado que a gente paga tanto imposto a gente paga tanto imposto a gente precisa ter o retorno né desses impostos a gente tem uma corrida a uma campanha que o DETRAN né transporte transporte do estado fez durante a semana exatamente conscientizar pessoal no trânsito né a pessoa tô correndo demais eu só não tô tendo cuidados tanto carro como moto eu ando nos dois sei muito bem o que é isso acho que a culpa é ambos tá então a gente precisa conscientizar o pessoal pessoal nessa essa conscientização do pessoal nessa melhoria do trânsito né ter consciência e aí estamos passando aqui pelo centro de Luiz Corrêa né fica uma baixa aqui do comércio shopping e aí eu escorrer aqui tem umas praias bonitas eu coqueiro é pedro de moça Macapá Mara Mara praias muito bonitas a praia tá lá e eu acho que precisamos ser melhorada tá mostrando pra vocês aqui um pouco esse local então se chegando aqui já lá pela praia de Atalaira mas vamos em direção ao porto que é o que nos interessa e assim mostrar pra vocês um pouco dessa região vou parar a moto vou fazer umas andanças o que que a gente pode mostrar pra vocês pois é aí eu falando pra vocês que ontem teve uma corrida uns 5 quilômetros ali pelo centro da cidade de Parnaíba uma corrida boa totalmente de graça de graça entre aspas né porque de graça não foi né porque ali foi foi dinheiro público que foi colocado ali e eu acho que só faltou a medalha tá acho que faltou a medalha eu acho que uma corrida por qualquer que seja a menor corrida que seja quando você coloca uma cronometragem eu acho que acho que é unânimo a opinião de todos que correram a medalha colocar um kit kit higiene pra mim não tem nada a ver com o que é a proposta do da concentração da concentração de trânsito nada a ver então assim próxima vez que inventarem essas corridas a pessoa que tá organizando né também cabe também a pessoa que tá organizando isso aí também colocar a medalha não precisa ser medalha de última geração não é uma medalha linda é uma de acrílico já resolvia já dava o simbolismo das pessoas que se esforçaram é minha opinião acredito que tudo isso que eu já conversei ontem é a mesma coisa então assim, estamos chegando aqui o projeto lá é isso aqui tem algumas coisas que precisam ser melhoradas não sei porque se é do estado, se é do município mas que deveria ser melhorado isso aqui dava a iniciativa privada olha o forro de bombeiro pedi um carro então vamos lá passando aqui primeiro rodornar o zinho aqui vamos em direção ao porto vocês estão vendo ali muitos caminhões ali então assim a obra tá tendo então vamos só ver como é que tá essa obra eu como piauiense eu quero o melhor pro meu piauí sempre penso dessa forma ixi maria tá fechado pessoal mas isso não quer dizer que eu não possa colocar meu dronezinho pra voar vou parar aqui um pouquinho vou fazer algumas imagens aqui pra vocês daqui a pouco a gente conversa tchau 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 tchau